Quem estiver olhando para isso com bastante seriedade e não brincando de autoconhecimento, esse aí vai tomar um choque, porque vai ver a realidade de como que é essa estrutura. A insegurança, a debilidade, as manias, os traumas, os achismos, as dependências, as codependências, a falta de autenticidade, a falta de originalidade, vai ver tudo isso. E não é fácil observar tudo isso. Vai perceber a ilusão de todo o sistema de crença, vai perceber a ilusão da leitura, vai perceber a ilusão de ficar sustentando doações psicológicas e terceiros, o que o outro acha, como que deve ser o viver, vai ver isso daí. E ficar só, eu gosto da expressão que você usa aí, ficar com os sentimentos crus, ficar só com o sensorial cru, sem inclusive se prender no que o imaginal fala sobre esse sensorial cru sentido na pele, de forma direta. Cara, isso não é fácil. Não é fácil. Por isso que ninguém fica. É mais fácil o cara voltar para uma sala de anônimos, ele procurar um outro mestre, um outro guru, um outro sistema de crença, ou ficar aí pegando um monte de coisa e fazendo um patchwork. Um monte de coisinha que ele achou bacaninha daqui, dali, e tentar criar um samba doido, né? Tentar se convencer de que aquilo ali é funcional. De que aquilo ali está dando para ele liberdade, felicidade, está fazendo ele saber o que é a realidade do amor, de uma autêntica comunhão com outra forma de vida. Mas quem for sério mesmo vai ver, não consegue saber o que é felicidade, liberdade, comunhão. Não sabe o que é compaixão, não sabe nada, nada disso. Nada, absolutamente nada. Não é nada fácil ver, sem nenhum disfarce, sem nenhuma purpurina. Ver mesmo como é que nós funcionamos. Ver essa estrutura extremamente egocêntrica, egoísta, calculista, rancorosa, insegura, dependente, incapaz de saber o que é amor. Incapaz de ver o outro, sem sujar essa visão, com qualquer ranço de auto-interesse. Não é nada fácil constatar que essa estrutura pela qual nós funcionamos, ela é só simulação. É simulação de bem-estar, é simulação de afetação real, de interesse pelo próximo. Perceber que ela vive de cumprir protocolos. Não é fácil perceber os jogos de máscara. É o grande kiver de máscara que nós fazemos uso. Para poder aparentar ser um membro útil e responsável, consciente nessa sociedade. Porque o indivíduo, quando ele se depara com essa constatação aí, geralmente ele não está pronto para ela. Ele não tem ali uma autonomia psíquica para bancar isso, sem qualquer tipo de negação, sem tentar fugir de algum modo. A gente sabe muito bem. Quando bate essa constatação, que não tem mais como ser negada, há um profundo desespero, porque você não sabe como sair disso. Então, a tentativa de sair do mal-estar causado por essa percepção, faz o indivíduo correr para vários tipos de crença. Desde as mais primárias, a essas mais sofisticadas, como por exemplo o Advaita. E aí ficar se narcotizando com essas crenças, do mesmo modo que tentou narcotizar com droga, com sexo, com comida, com tabagismo, com trabalho compulsivo, com flerte, com sedução, com jogo, com um monte de coisa aí. Só muda o objeto anestesiante, que é para não ficar com a percepção da debilidade dessa estrutura mental e emocional que nós sempre funcionamos e sempre tentamos disfarçar, que não é desse modo que nós somos. Não, o outro é, mas eu não sou. Essa estrutura que fica simulando inteligência, clareza, lucidez, amor, com paixão, só simula. É um grande ator, um grande personagem, só isso. Mas que cai rapidinho do seu trono quando se percebe em sua debilidade, em sua limitação, em sua insegurança, em suas manias e tendências. Quando está pronto para ver, vai perceber que é uma estrutura que sempre viveu apresentando um forçoso lado A, que busca o ajustamento, sem mostrar o lado B, que é a natureza real de funcionamento do indivíduo, quando fora das situações que forçam ele ao ajustamento, para ter aceitação social. Ou seja, uma estrutura que vive de imagem, mas está sempre escondendo o negativo, nunca revela esse negativo para os demais. E só por esse fato, ela já é extremamente insegura. Porque morre de medo que esse lado B, que esse negativo venha ao conhecimento público. Esse é o modo dos operantes dessa estrutura mental, emocional compartilhada. Isso é muito claro de ver hoje. E aí 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 Obrigado.